Amém, após seus amados irmãos, que Jesus continue abençoando a tua vida grandemente. E compartilhando o pé de hoje, vou deixar pra você essa canção abençoada, Jesus além Ele. A palavra que o Senhor diz em João 3,16, que o nosso Deus, Ele amou o mundo de uma tal maneira, que entregou o seu Filho unigênito, o único Filho, para morrer pelos meus e pelos teus pecados. Então dê comigo, minha colega, essa canção, que Deus possa falar no teu coração. Amém. E aquela multidão, só Ele tinha a cruz, a fim de perdoar o meu pecado. E eu não fui capaz de defender sua dor, sabendo que fez tudo por amor. Eu vejo seu olhar na minha direção, rodando ao Pai perdão para Jerusalém. Eu não quero errar outra vez, apesar dos meus erros desfeitos. Meu Deus, 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 minha vida começou outra vez. Nossa, Deus, meu Deus, meu Deus. Nossa, Deus, Ele é fiel. Dizendo pelo em mim Mas lá no fundo eu fui Jerusalém Errei Mas outra chance recebei Jerusalém Eu não quero errar outra vez Apesar dos meus erros Deixei Aliança Que eu mesmo queerei Meu pecado deixou lá na luz Onde ressuscitou meu Jesus Meu Jesus Minha vida começou outra vez Jerusalém Eu não quero errar outra vez Apesar dos meus erros Apesar dos meus erros Apesar dos meus erros Amém? Que passamos Que morramos E sabemos que Jesus despertou ali Do sono E acalmou aquele vento Aquela tempestade Que estava atormentando Apermorizando Os discípulos ali naquele momento E na nossa vida Não é diferente Sabemos que surgem os ventos As fortes As tempestades Mas o nosso Deus Ele está pronto Para te ajudar Ele está no comando Da embarcação Ele está no controle Da tua vida Cretam somente Que o nosso Deus É quem vai Com a morte Esse vento Essa tempestade Que há Sobre a tua vida Sobre a tua casa Sobre a tua família Cretam somente No teu milagre Entrega teu caminho Ao Senhor Confia nele Que o mais Ele fará por ti Amém? Jesus te abençoe Amém Amém